O Santa Cruz é o meu eterno campeão, já conquistou de vez meu coração Eu indo estar sempre com meu peculom, vibrando de emoção em cada gol O Santa Cruz é o meu eterno campeão, já conquistou de vez meu coração Eu indo estar sempre com meu peculom, vibrando de emoção em cada gol Eu amo o Santa Cruz, meu santa canavieiro, com sua força, raça e determinação Meu Santa Cruz, fascina e você cruz, em tudo eu venho, eu sempre amarei o meu timão Santa, Santa, Santa Cruz, eternamente campeão Eu sempre amarei o meu timão, Santa, Santa, Santa Cruz, eternamente campeão O Santa Cruz é o meu eterno campeão, já conquistou de vez meu coração Eu indo estar sempre com meu peculom, vibrando de emoção em cada gol Eu amo o Santa Cruz, meu santa canavieiro, com sua força, raça e determinação O Santa Cruz, fascina e você cruz, em tudo eu venho, eu sempre amarei o meu timão Eu sempre amarei o meu timão, Santa, Santa, Santa Cruz, eternamente campeão Eu sempre amarei o tremendo de emoção Eu sempre amarei o meuresso, minha verdade é o seu coch Pull gång Eu sempre amarei o meu pé